Música Olá amiguinhos, aqui quem fala hoje é o canal Encarnador Chapado E eu to aqui hoje para vocês para um episódio especial aqui do meu time Como vocês podem ver ali em cima em moedas eu tenho 284 mil moedas E porque eu tenho todas essas moedas, vocês estão me perguntando Porque um de vocês, um dos meus inscritos aí, muito legal, mais legal do que o normal Resolveu me fazer uma doação, o cara comprou aí, vocês estão vendo aqui O Fábio Ferreira por 300 mil coins, ele comprou ele por 300 mil coins Ele me doou essas 300 mil coins e como vocês podem ver só chegaram 284 mil para mim Porque a EA pega algumas coins aí de taxa, ela tem uma taxa de se não me engano 20% Eu não lembro agora quanto que é a taxa que ela cobra, mas todas as suas vendas aqui no Dimitim Você não ganha 300 mil coins certinho, você vai ganhar uma porcentagem um pouco menor disso, certo? E ele resolveu me doar, e o que eu vou fazer rapaziada? Eu vou fazer uma loucura, eu vou pegar todos esses 200 mil coins e eu vou abrir em packs Porque olha só quem a gente tem no time da semana dessa semana Messi e Cristiano Ronaldo Então o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês a abertura dessas 200 mil coins aí Tudo em pack de ouro raro Vamos ver se eu tenho sorte ou vamos ver se a EA é uma grandissíssima filha de uma puta, né? Vamos lá, na loja Ai meu Deus do céu, acho que eu vou me arrepender por isso aqui, mas vamos lá, né? Vamos lá Ai ai, eu nem vi quem era Opa Nossa Munua É... Nossa, eu guardei ele no clube sem querer, droga Beleza, depois eu vejo, vamos... Vou arrumar aqui rapidinho Vamos lá, segundo pack Vamos ver Ever Puta merda, hein? É Nossa Meu Deus Vamos fazer assim, eu vou abrindo aqui E se vier alguma coisa especial eu paro e mostro para vocês, tá? First Auf 潮 Agü 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 . . . . . . Ai, ai, vamos ver, já estou aqui, nem sei que pack é, mas até agora vocês já viram que não veio nada, né? Olha aí, veio um jogador que parece ser caro, e ele veio, como é que ele veio com preparo físico 80? Vocês já viram isso? Ele veio do pack e veio com preparo físico ruim? Oiê, o que é isso, velho? Ai, meu Deus. Ai, ai, olha, veio o The Host, o The Host é um bom jogador. Ó, mais um parece ser caro, esse parece que dá para ganhar boa grana. Vamos lá. Jag e Elka. Ó, viu, dois jogadores de ouro raros, meu Deus. Johnson. Paterail direito, é bonzinho até, dá para ganhar uma graninha. Mas, de novo. Nada. Nossa, a bola é mais legal que a minha. Está complicado, hein, rapaziada. Nada, 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 nada. Remy, olha o Remy, o Remy é bom. Como é que seja o Remy bom, né? Seja outro Remy. Ah, é. Olha aí, do QPR já. Já não, né? Carta de cura. Não sei nem por que vem carta de cura. E aí, vocês têm que arrumar isso. Não funciona as cartas de cura nesse pifo. Beleza, voltamos aqui. Vamos ver se o Joe Hart me dá sorte. Ai, Jesus. Wagner Love. Deve estar no CSKA, esse quer ver? Aí, ó. Maravilha. Quem é agora? Vamos ver. Aquilani e Dias. Putada. Isco. Nada. Renato Augusto, do Corinthians, olha aí. Ai, Jesus. Vocês verem como packs são furada, né? Eu estou aqui provando para vocês. O cara deu uma doação muito boa lá, muito generosa. Oh, o Rammels. Olha só. Primeiro jogador valioso que veio. Olha só. Informação boa ainda. Até que enfim. Silvestre. Silvestre. Stallone. Putz. Eder. Lugano. 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 O Lugano, velho. Ai, Jesus. Ai, ai. Estou rindo para não chorar aqui. Jack. O Jack. Meu Deus do céu. Alguém valioso. Ai, meu Deus. Que alegria. Ele podia valer 200 mil, né? Mas eu sei que ele não está valendo isso, né? Jorge Henrique. Porra. Olha aí, Jorge Henrique. Olha essa carinha de monstro. Parece um Gremlin, velho. Nossa, mas veio uma porrada de jogador nesse skin. Eu acho que esse é o último pack. Vamos lá. Vai sobrar 3 mil e poucas coisas. Nem isso vai sobrar, acho. Santon. Que ele, né? Que ele poderia vir o Santon. Cara que eu já tenho. Ai, ai. Uniforme bonitinho, pelo menos. Jesus, velho. Jesus, velho. Como que eu posso ter... Veio o Jack e o Rammels. Só. Só. Ah, foda-se. O que que saiu no segundo? Então, rapaziada. É isso, tá? Vocês viram aí. Veio o Jack e o Rammels. Eu vou dar uma saída agora aqui. Eu vou arrumar tudo. E vamos ver quanto que vale aquelas cartas que vieram. Vem algumas cartas de prata, de bronze aí. Mas, eu acho que eu saí no prejuízo, né? Vamos dar uma olhada. Então, rapaziada. Olha aí. Com todas essas coins aí. O que me sobrou foram 32 mil que eu ganhei aqui. Só vendendo contratos agora. E dando discard nas porra que não valeram. Olha aqui. Consegui vender todos os contratos. Vou vender tudo por 300. Para mostrar que eu sou um cara bom, né? Vendi tudo baratinho os contratos. Vou sair aqui para vocês. E já botei a galera que não vale nada para vender, né? Eu fiquei com os jogadores valiosos. Óbvio, o Jack e o Rammels lá. Vou usar no meu time. Mas, olha aqui. Os jogadores de prata raro que vieram. Não valem nada. 700, 600 coins. Os outros dois também lá. Eu resolvi guardar para montar um time. Mas, também não valem nada. E, rapaziada. Veio mais o Eder aqui. Que vale aí 17 mil coins. São bastante coins, né? Valeu o pack dele. Valeu uns dois packs aí. Mas, eu não sei nem se eu vou conseguir vender ele, né? Porque, convenhamos, ele é um pouco caro. Eu não sei se tem muita gente disposta a pagar essa grana toda no Eder. De resto, não veio nada, né, rapaziada? Não veio nada demais. Vamos esperar para ver se eu lucro alguma coisa aí com isso. Certo? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos. E, não se esqueçam também de escrever aí embaixo EA Arrume os packs, né? Sua filha da mãe, né? Eu não tive sorte, mas era isso, tá? Um abraço para todo mundo e até mais.